Abertura Estava sentado na noite ao casa quando passasse a classe da mazé Tá falava-te Estava sentado na noite ao casa quando passasse a classe da mazé Oi, que a foto tá falava-te Mas você estava que cheira em quem? Você estava sentado cheira no lugar Nada é de santa que amecer Prova que és o chara, aquele bolói Cê larga lá, cê larga lá, coisa chup Tá curto na menininha nova De pouca ciência menina nova Quem disse a tua anda não fazer nada Mas prova que és o chara, aquele bolói Cê larga lá, cê larga lá, coisa chup Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Mandulinha Ziquipa, ziquipa Tá cheira em boas novas Tá cheira em boas novas Cê larga lá, cê larga lá, coisa chup Tá cheira em boas novas Tá que me dá na casa do morfim Tá que me dá na casa do morfim Tá que me dá na casa do morfim E me dá na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Quando você chega na casa do morfim Tá cheira em boas novas Pode feitar asteira ou se Se cresce o podno Pápa sa sebi Ma e que pot feita Tá pagatudim Se cresce o podno Pápa sa sebi Ma e que pot feita Tá pagatudim Se cresce o podno Pápa sa sebi Ma e que pot feita Tá pagatudim Se cresce o podno Pápa sa sebi Ma e que pot feita Pápa sa sebi Pápa sa sebi